Carnaval de Olinda é democrático, tem espaço para todo fulião, inclusive para aquele que tem alguma determinada impossibilidade física. Estamos aqui no camarote da acessibilidade, vamos conversar com Verônica, que é diretora executiva da Mulher e dos Direitos Humanos. Verônica, estamos aí no terceiro dia de carnaval, mas desde o primeiro dia, desde o sábado estava funcionando. Como é que faz? O fulião que quiser participar aqui, vir para o camarote? Desde o sábado estamos aqui, localizado bem pertinho aqui da folia, oferecendo segurança para os fuliões que têm alguma deficiência ou idosos com baixa mobilidade. Amanhã estamos com inscrições já encerradas, mas sempre acontece de ter uma oportunidade. Sempre tem aquele jeitinho. Isso, e aí vindo, tendo uma vaga que aproveite o camarote, está aberto para aproveitar aqui o espaço. A partir de que horas o fulião pode vir para cá? Nove da manhã, às quatro da tarde. Ok, Verônica, vamos conversar aqui com os fuliões, né? Essa alegria toda do carnaval de Olinda, como é seu nome? Roseli. Roseli está linda, né? Toda de Pernambuco, igual a mim, viu, Roseli? Não tem desculpa para ficar em casa? Não, de jeito nenhum. Alegria, fantasia e vem-se embora. Para o polo todo ano aqui. Verônica, o slogan do nosso carnaval hoje é essa alegria tem história. Tem alguma história legal que você queira contar aqui do carnaval de Olinda? Tudo, não tem uma coisa específica. Todo ano é especial. Todo ano é especial. Com certeza. É isso aí, gente. Aquela alegria toda. O carnaval de Olinda. Essa alegria tem história. Não tem desculpa para ficar em casa. Vem para cá. Carnaval 2017. Olinda, essa alegria tem história.